Olha, temos um esmalte, que é na cor de pimenta, já pus a mostrinha aí que eu vou mandar do novo Crisca. E aqui o essencial Mirra, ela entrou no chat e perguntou se era original a casa, eu falei sim, sim. Então está indo aqui. Eu gosto muito desse essencial, eu acho que é o meu preferido, assim, dos essenciais, eu não sou muito ligada em essencial. Já falei pra vocês, mas o cheirinho desse eu gostei muito. Esse aqui eu tenho vários, 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 vários. E muitos, assim, foram ganhados da Natura, que a Natura tinha uma época que estava distribuindo pra diamante, eu acho. Não sei, esses essenciais Mirra aí, ganhei uns 3, 4. Mas então é isso, tá, gente? Eu vou preparar aqui. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, né, pra mim, pra vocês. Vocês não vão, provavelmente, estar assistindo de manhã alguma assim, né? Mas então hoje é pré-sexta, quinta-feira de muita chuva por aqui e tá a previsão aqui terrível, assim, de temporais. Aquele jeito, temporais bem fortes e tudo, sabe? Nossa, tá suando, gente. Liguei o ar aqui. Então, gente, hoje eu acabei de mandar mensagem cancelando o correio hoje. Hoje eu não consegui gerar nenhuma etiqueta ali na Shopee. Sabe aquela folha de envio? Fica ali processando, mas não processa. Tinha quatro pedidos, até separei eles aqui. Mas aí eu mostro pra vocês essa manhã, né, com outras coisas, se tiver. Vou aproveitar esse tempinho, então, e dar uma ajeitada aí na casa, umas coisas antes de eu sair pro trabalho, tá? Faz umas duas semanas, mais ou menos, acho que um pouco mais, que eu não peço marmita no trabalho, gente, que eu tava levando comida todos os dias. Um dia ou outro, assim, foi bem... como que eu posso dizer? Tapeada? Eu levei, tipo, pão com um resto de espetinho que tinha e uma saladinha. Foi assim. Outro dia foi um sanduíche feito, assim. E nos outros dias, realmente, eu levei a comidinha, o macarrão, uma salada, bastante salada, assim, comendo esses dias aí, com cabelo e tudo. Então, isso é uma vitória pra mim. Só que hoje eu acho que eu vou pedir alguma coisa. Hoje é quinta, então eu não consigo comer marmita inteira. Vou ter que comer hoje e aí fica o que sobrar pra amanhã, sexta, e beleza, finaliza a semana. Mas é assim, gente, eu tô sentindo tão gorda, tão gorda. Mais do que nunca, assim, eu acho que... É... Nossa, não emagreci uma grama aí. Mas também não fiz por onde, né? Ai, ai, mas não é fácil. Tá feio, muito estufado, assim. Nossa senhora, que ruim, assim. Vê se eu faço um foco aí, pra poder eliminar mesmo, tá? Que eu, na cabeça, assim, não tava ainda. Primeiro foco, não ficar pedindo tanta marmita, comer mais comida caseira, de casa, que eu faço. Consegui, assim. E agora, além disso, eu tenho que dar uma maneirada, né? Nas calorias, no tipo de coisas que eu como, e já ir pensando por esse lado mais leve, né? Aproveitar esse calorão aí, tudo. Se bem que eu falo isso, mas não... No inverno, falar é aproveitar e tomar bastante sopa. Também não adianta, gente. O negócio é fazer certinho, né? Eu acho difícil ter criatividade de fazer, sabe? O que falar? Eu come salada. Todo dia eu como a mesma coisa. Tomate, alface, pepino e só. Ai, vou comer legumes. É a mesma coisa, gente. Compram a maneirinha pronta ou não. Com purê de cabotiá e só. Brócolis e couve-flor, mais nada. É só isso, meus legumes. A gente sabe? Eu sinto que falta criatividade. Eu não sei. Eu falo, ai, vou fazer coisas diferentes. Eu vou no mercado e compro as mesmas coisas. Alface, tomate e pepino. E pepino me faz mal ainda. Eu insisto em comer pepino. Mas é tão gostoso, né? Aquela crocância, aquele pepino japonês que eu gosto mais. Mas então, não sei, gente. Eu sinceramente não sei o que fazer. Eu vou no mercado e falo, não, vou comprar coisas diferentes. Mas eu olho assim, não sei comprar. O que que faz? Ai, eu não sei mesmo. Eu vou com a ideia de, ai, vou comer bastante salada. Vamos variar. Mas é a mesma coisa que eu vejo lá. Olha outras coisas. Não sei. É como se eu nem visse as outras coisas. Eu agirei. Mas vamos lá treinar, né? Acho que eu vou pegar algum livro de receita que eu tenho aí, pra ver se dá umas ideias. Eu tenho alguns da Rita Lobo, sério. É mesmo, né? Podia. Eu ia olhar ali, mas não tá. O livro tá, vai saber, numa montanha de livro ali no outro quarto que eu tirei. Que os livros de culinária tá bom aqui, né? Tirei pra ver o produto. Pois eu procuro algum livro lá pra inspirar. Nossa, eu lembrei agora que lá na cozinha de enfeite tem um livro assim, sal... Amo saladas. Vou olhar lá, depois eu até mostro pra vocês, tá, gente? Até mostro pra vocês. Acho que eu vou mostrar agora, peraí. Ah, é aqui, ó. É Adoro Salada. Ah, é um da Rita Lobo aí, Cozinha de Estar. Esse livro aqui direto eu tenho que limpar, porque pega aqui... Ó, e tá de novo. Não, não tá tanto. Pega aqui, ó, uma poeira com gordura de cozinha. Olha ali o que tem em cima do livro de Adoro Salada, gente. Olha o que que tem. Sabe o que que eu deixei aqui? Pra eu não esquecer. Porque ele tá vencido, não... É, venceu em novembro. Falei, ah, não, não acredito. Quando eu fui fazer um doce, eu peguei e falei, eu acho que eu vou cozinhar. Se vira um doce de leite, já que ele é na latinha. É... Pra ver se vira doce de leite. E boa, não vou jogar não, gente. De novembro que venceu. Ah, não. Ficou aí esquecida. Eu fui comendo outros. Vê que saco, né? Olha, gente. Ele é da Publifolha. Eu adoro os livros dessa editora. Tenho vários, assim, eu acho que estão lindos. Ó, David Bess. Duzentas e sessenta receitas saudáveis e variadas pra fazerem até vinte minutos. São lindas as fotos, gente. Olha isso. Olha isso. Primeiro que eu tô vendo aqui, são mais... Receitas completas pra ser a refeição, sabe? Tem umas aqui que tem até arroz. O autor, eu lembro que quando chegou eu li isso aqui. Ele fez um blog, uma coisa assim, e fez mil dias ou mais de almoço no escritório. Ele, ele mesmo, ele comia muito mal. Aí ele se fez um desafio de fazer almoços, ele levar no escritório todos os dias. E aí ele fez o maior sucesso no escritório e tudo. Eu acho que é um blog esse aqui, ó. Então, gente, olha aqui o índice. Tem aqui, né, a história dele lá dos mil dias ou mais de almoço no escritório. Como montar uma salada, utensílios. Um ano de saladas. Eu acho que é a historinha. Aí tem receita pro verão, pra outono, inverno e primavera. Olha que legal, é dividido assim. Então dá pra comer, quer dizer, então, que dá pra comer o ano inteiro salada. Não precisa ser só no verão. Ai, gente, mas vamos ser bem sinceras, né? A gente sabe que esses livros, assim, igual esse aqui, se eu não me engano, ele é inglês. Era da Inglaterra. Tem uns ingredientes diferentes. Eu não sei. Mas vamos tentar fazer alguma, né, gente? Vamos tentar. Olha que diferente. Por exemplo, berinjela assada, tudo bem. Grão de bico, tudo bem. Agora, irromã, diferente, né, gente? Essa aqui com framboesa e amora. Couve nero de toscana. Essa couve já não existe aqui. Eu nunca ouvi falar. Camarão, arroz vermelho, pepino e nori. Nori. Não sei o que é isso. Rosbife, cenoura e acelga, gente. É muito difícil. Brócolis, milho e tomate cereja. Opa, esse aqui é dos meus, ó. Esse dá certo. Amo milho. Amo milho. Então, essa aqui é uma que dá pra fazer. Eu vou fazer, tentar fazer alguma dessas receitas, tá? Vamos pegar o do verão, que a gente tá no verão. Deixa eu ver qual que é o verão. Ah, é aqui. Vamos ver a primeira aqui do verão. Mussarela de búfala, tomate cereja e espinafre. Nossa, essa arrasou. Só que, assim, comer espinafre cru, aí eu não como, gente. Nunca vi. Eu só vejo espinafre cozidinha, sabe? Daquele jeito. Espinafre cru, não sei se rola. Mas esse aqui dá pra tentar fazer. Espinafre baby tá aqui na receita. Olha esse outro. Caranguejo, tomate cereja e agrião. Caranguejo pras cidades praianas e tudo. Mas dá pra gente substituir por atum, né? Acredito, atum de lata. Essa aqui é uma boa ideia. Essa deu. Mas substituindo caranguejo. Porque eu não tenho caranguejo aqui em Maringá. Uva, melão e creme de quinoa. É. Morango, melão e amêndoa. Ai, gente. Isso aqui é mais sobremesa. Ai, chega, né? Vocês vão te cansar. Ó, presunto cru, parmesão e tomate cereja. Opa, essa aqui é chique. Essa aqui é boa. Uma entrada. E agora, só isso, pra comer só isso. Eu vou ter que ler de novo o começo do livro. Pra ver o que ele fala, as orientações. Mas eu acho que era pra ser a única refeição. Mas não tenho certeza, gente. Não lembro mais. Mas é um livro muito bonito. Gente, eu ia mostrar pra vocês máscara. Que agora eu só uso essas de tecido, né? Aí me falaram que não adianta nada. Já tinham falado outras vezes, mas a gente é teimoso, né? Aí eu coloquei uma descartável embaixo. Uma preta descartável. Ai, que eu tava tirando aqui pra... Só que, gente. Não dá, né? É que lá no meu trabalho tem um ar-condicionado. Torá, aquele ar-condicionado. A gente não tem como nem respirar direito. Realmente... Deve... É, é muito melhor, né, gente? A proteção. Acho que aqui não passa os germezinhos da comida. E não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos se cuidar porque tá focando muito. Gente, olha... Olha, suando aqui, gente. Olha só, gente. Suando. Não, não tem condição. Tá muito calor, gente. Tá muito calor. O que eu ia falar pra vocês. Agora é 9h35. Eu já vou descer, tá? Faltam uns 4 minutos pra eu descer. Mas é... Não processou, gente. As etiquetas eu chupi. Desde o dia que hora que eu tô tentando. Antes das 8h, né? Que eu comecei a tentar imprimir ali. Não imprimiu, gente. Tá até agora ali. Ai, ai. Espero que não dê problema, assim. Que... Não sei que... Que tem que cancelar, sabe? Ai, o chupi tá tão cheio de problema, né, gente? Sabe? A chupi, as marcas... Ai, desanimando geral, gente. Desanimando geral. Sério. De vender... Todas as marcas. Todas as marcas, tá? Não tô falando só... De Eudora, que eu praticamente já parei, né? Nem só do Boticário, nem só da Natura, nem só da Avon. Todas. Muito, assim, probleminha. Muito pouco caso. Muito mau atendimento. Em grande parte das vezes. Não vou falar em todas as vezes. Porque a gente sabe que não. No Boticário, por exemplo, o pessoal da Central ali, eu sei que são super atenciosos. Assim, eu acho que é o melhor atendimento que tem dessas que eu vendo, assim. Pelo menos, né? Tem sido, mas problema sempre tem. A gente sabe. É só ver os vídeos de abertura de caixa e tudo mais, né? E eu vejo os problemas das outras consultoras, amigas aí também. Tava vendo agora o vídeo da Dani. A Dani Zem quase teve que chamar a polícia lá no espaço do... No Boticário, na cidade dela. Porque, meu Deus do céu, ela foi, fez a compra lá, pegou tudo lá do... Foi lá, encheu o carrinho com os produtos. Aí, ah, não, não. Tá, vocês daí não. Já estão vendidos. Foi vendido pelo app. Ela, como assim? Se eu peguei aqui na minha mão, tá aqui? Eu coloquei no meu carrinho pra só pagar aí. Aí, só sei que ela foi firme lá. Porque se fosse qualquer bocó igual eu... Ai, tá bom. Não, não sei se eu... Não sei qual ia ser minha reação. Acho que ia chorar. Mas ela foi firme. Se aconselhou com o marido dela lá. Foi firme e levou os produtos. É isso aí. Eles que cancelam quem fez a compra no app. Se ela tá ali, pegou na mão. Não tem, lógico, gente. É cada coisa. A gente dá risada depois. Mas eu achei muito massa que ela foi firme lá e conseguiu. Porque, né? Mas ela frisou que, apesar disso, os atendentes lá do Boticário foram super atenciosos, tá? Então eu sinto isso também. Que eles são, assim, nessa parte não tem muito o que falar. Eu, pelo menos, a experiência que eu tive até hoje com os atendentes, dá a impressão que todos são muito bem preparados. Preparados, assim, pra esses atendimentos e tal. Problemas, a gente sabe que problemas tem em todos os lugares. Agora, só desanima. Porque o nosso lucro já é muito pouco. Já tem problema. E tem problema na Chupi, que é onde eu mais vendo. Assim, onde que praticamente só é onde eu vendo, né? Porque... Então vai juntando uma coisinha na outra, colando uma coisinha na outra. Desanima, né, gente? Fala sério. Ai, gente, tem que sair. Tô... Não dá. Não vou ligar o ar aqui agora, que eu já tô saindo. Mas vamos. Partiu o ar-condicionado do trabalho. Uh! Oi, gente. Agora é fim da tarde. Acabei de chegar no ar do trabalho. E tinha comprinha da Chupi lá que chegou. Que eu vim mostrar pra vocês. Essa comprinha demorou muito, 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 muito. Mas tá aqui. É um outro acessório lá, organizador de maquiagem. Maquiagem não. De produtos cosméticos. Aquele giratório. Ai, tô tão ansiosa. Vamos ver. Vou abrir aqui com vocês pra gente ver se é bom, tá? Tem muitas lojas que tem esse mesmo produto. Tem preços diferentes. Tem medidas diferentes. Você entra em cada anúncio se revelar medidas diferentes. Então, não sei, gente. É jogar assim com a sorte. Escolher um ali e ver, tá? Não escolhi nem o valor mais barato. Um dos mais baratos. E nem o mais caro, né? Fui e escolhi um ali. Vejo o que Deus quiser. Vamos ver aqui, ó. Vem embaladinho. Não vem mais nada, né? Coisa mais difícil é você comprar nesse shopping e ver brinde. Brinde, eu acho que é só gente que vende Natura, Boticário, que é cheio de enviar brinde, né? Brinde, amostra. Porque nenhuma compra, deixa eu lembrar. Não, nenhuma não. Teve uma ou outra muito raramente. Que eu lembro quando eu comprei as coisas de papelaria, que veio alguma coisinha. Ah, os carimbos, veio um par de brinquinho, assim, naqueles, né? E uma vez que eu comprei uns adesivos, que veio uma cartelinha de adesivo de brinde, só. Porque eu me lembro, assim, não vem nada, gente. Mal vem cartinha, tá? Então, é só nós mesmo, tá? Gente, que vende aí, minhas colegas de venda. Só nós, porque as outras lojas não vêm e mandam nada, não, tá? Então, vai vendo. Vai vendo. Porque o preço, gente, já não pode cobrar nada. Tem que ser preço de banana. E ainda tem que mandar brinde, amostra. Ha! É verdade. Ai, gente, olha, então esse organizador, 360 graus aí. Não sei, tá, gente, se vai ser bom. Como eu falei pra vocês, tem muitas variedades, muitos mesmo. Dá pra saber, né? Só se eu visse algum vídeo de alguém mostrando, deixasse link, fosse lá ver. Mas eu entrei no shopping e comprei. Não arrisquei, né? Olha. Então vem assim pra gente montar. Deixa eu... Vou puxar a mesinha, vai. Vou mostrar certinho. Vamos lá. Eles considerem as caixas ali. Hoje eu gravei um vídeo aqui antes de trabalhar do Beauty Box, então tá ali. Senhor, quanta peça, gente. Será que eu consegui montar? Eu não sou as pessoas mais habilidosas. Ai, 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 ai. Vem até umas coisinhas aqui. Tem que fazer curso, será, gente, pra montar isso? Não vem instrução alguma. Vocês viram que não vem instrução alguma? Ai, ai. Deixa eu ver a foto aqui. Isso aqui, então, eu já sei que é a parte de cima de tudo. Nossa, que difícil, gente. Peraí que eu estou vendo uma luz no fim do túnel, gente. Se você não quebrar antes, tá? Ai, ai. Ai, ai. Dois mil anos depois. Ai, gente, deu certo. É uma amoração. Gente, eu acho que essa borrachinha é pra colocar aqui onde a gente faz os encaixes, mas tem um lugar que é muito difícil. Ó, então gira assim, ó, tá? Depois, mais tarde, eu vou lá no banheiro encaixar minhas coisas, ó, desses daqui. Gente, eu só encostei e já caiu. Sabe quando não fixa? Talvez usar as borrachinhas mesmo. Mas, então, primeiro eu vou lá tentar encaixar algum produto e tal. Aí, dando certo, eu ponho as borrachinhas aqui, é, meço a altura, né? Isso aqui a gente pode ir mudando aqui de lugar. Ai, gente, a qualidade não é boa, tá? Tem uns aí que o pessoal compra, que é um material bem melhor, é grandão, assim. Esse aqui é um quebra galho. Pra ver se vai gostar, se vai ficar legal as coisas, tá? Depois, quando eu arrumar lá no banheiro, eu mostro pra vocês, beleza? Gente, até agora, vocês acreditam que de manhã eu não pude mandar os pedidos da Chupi, porque não tava imprimindo a ficha de envio. Até agora tá indisponível, não dá pra imprimir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho